E vamos fazer um treino em confinamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vou ter que treinar perto de casa. E vai ter que ser aqui as voltas. Vamos lá? Se inscreva no canal. 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 Estas são algumas das minhas dicas para poderes treinar em confinamento. Procura horas que saibas que na tua área de residência há menos circulação de pessoas, há menos trânsito, o que é muito agradável. Eu adoro acordar muito cedo porque sei que em determinadas horas na cidade não tenho trânsito nenhum, posso correr à vontade, tenho aqui, desenho mais ou menos um percurso de cerca de 700 metros e ando nisso. De certa forma vais dizer que parece chato, mas sim, é um bom trabalho de resiliência sermos capazes de estar no mesmo sítio e repetir essa zona. Claro, tem cuidado, não faças coisas muito curtas com curvas muito apertadas, o que depois pode causar alguns problemas. Tenta fazer curvas mais largas, tenta encontrar um percurso mais agradável, se quiseres podes desenhar animais, porque agora acho que nos trava a nova tendência é criarmos percursos onde desenhamos animais. Portanto, já sabes, utiliza o confinamento como deve ser, é o nosso dever cívico cuidarmos de nós e cuidarmos de todos. A única coisa que nos pedem é ficar em casa, dar-nos uma abenesse de fazermos o nosso dito passeio higiênico, aproveita esse tempo da melhor forma possível. Eu aproveito muitas das vezes para fazer mais trabalho de intensidade e menos trabalho de endurance. ainda acabar por fazer, mas provavelmente se fizer um bom trabalho de endurance, bom reforço muscular, um pequeno trabalho de rampas, uns fartleks, algumas escadas, vai-me beneficiar muito, vou fortalecer o meu corpo e vou ter condições no futuro, quando tudo isto acabar, correr mais rápido e melhor.